A questão nova, estou bem, gravando A questão nova, glória a Deus, Maria passou da frente, pisou na cabeça da serpente Estou ótimo PHN 2020 PHN 2020 vai ser o nosso lema, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente Fiquem tranquilos, tudo bem, só umas duaszinhas, isso aí é normal, não quebrou nada, amém